O nosso ato foi vitorioso, mais um movimento, a terra começou, do lado que tem um povão ali. Nós fazemos parte de uma luta nacional, de uma luta mundial, não podemos parar a vida, por isso é importante que todos nos caras vivam, que seja mais 10 horas, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, mais uma luta mundial e o Rio de Janeiro, que vão conseguir o movimento porque a nossa luta nunca é o que é isso e nós vamos buscar que nós vamos colocar um bilhão dois bilhões três bilhões vinte bilhões aqui a palavra é eles que não está sendo o que eles fazem com o nosso direito com a nossa saúde com a nossa educação amanhã vai ser maior 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 Aplausos